Mais um ano se passou E nem sequer ouvi falar seu nome A lua e eu, caminhando pela estrada Eu olho em volta e sobro as jubiladas Mas não são as suas, eu sei O vento faz eu lembrar você As mulhas caem mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar, não sei onde está Você O vento faz eu lembrar você As mulhas caem mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar, não sei onde está Você O vento faz eu lembrar você As mulhas caem mortas como eu O vento faz eu lembrar você As mulhas caem mortas como eu A lua e eu A lua e eu O vento faz eu lembrar você A lua e eu A lua e eu A lua e eu A lua e eu O vento faz eu lembrar você O vento faz eu lembrar você Vou lembrar você